Eduardo Guimarães Chico porque essas motos que vem pro Brasil são tudo lixo péssima qualidade, os nossos vizinhos tem ótimas motos e os europeus tem algo a ver com a nossa política brasileira ou escrotice Eduardo tem a ver com a a questão de impostos são várias coisas que infelizmente nesse curto período que eu vou falar aqui, eu não vou lembrar e nem conseguir enumerar porque são muitas coisas mas o que eu vou tentar resumir aqui é imposto primeiro de tudo, é imposto o que destrói o nosso mercado é o imposto nós temos uma carga tributária que inviabiliza das montadoras trazerem muitos modelos pra cá e diversificar o catálogo porque por mais que eu bata nas montadoras e vocês que são consumidores e um público altamente qualificado que eu tenho e eu sei disso eu sei que vocês são qualificados e por isso que eu falo de macroeconomia falo de de política partidária e a gente mistura tudo isso com economia e motociclismo pra vocês entenderem o porquê das coisas porque vocês têm vocês são audiência qualificada então primeiro de tudo carga tributária são os impostos os impostos eles inviabilizam das montadoras trazerem motos interessantes e aumentar o catálogo não adianta se a gente pensar assim pô, mas podia trazer aquela moto clássica moderna da Yamaha pra poder brigar com o motor de 700 pra poder brigar com a 900RS da Kawasaki tá, beleza mas vocês já viram quanto de carga de imposto entra nisso aí se a Yamaha só importar então a Yamaha ela teria que montar uma linha CKD teria que contratar mais pessoas tudo isso é custo operacional galera por mais que você diga ah, dane-se tem que a Yamaha se lasque tem que contratar mesmo papel é esse mesmo não é assim cara o cara que tá lá lá em cima no topo da Yamaha ele vai pensar ele vai olhar pra números ele vai falar assim não não traz eu não vou contratar eu não tenho como contratar eu tenho que bater meta porque o Japão cobra a meta pra quem não sabe a nossa essas montadoras Honda e Yamaha elas prestam contas ao Japão e o ano fiscal fecha em março tá então eles prestam contas a matriz no Japão então todo mundo aqui trabalha pra matriz então eles tem que prestar conta então o cara lá que tá tomando conta em a Yamaha ou o grupo de pessoas eles falam assim não, não vamos contratar a gente precisa bater meta tem que chegar e prestar conta lá pro Japão e dizer assim ó, tamo no azul tudo certo tá tudo certo ou no verde tá tudo certo então eles não vão contratar se eles tivessem uma política de imposto justa eles pensariam poxa tá bom a gente pode importar não precisa ter uma linha de montagem contratar mais pessoas abrir linha de montagem é custo tá gente cada linha de montagem dessa é custo custo operacional então a gente pode importar essas motos porque ainda pagando imposto vai valer a pena então a gente importa e tem essa linha aqui de montagem de algumas motos só que aqui no Brasil as montadoras elas tem que escolher cara ou a gente bota na linha de montagem ou a gente importa e não vende porque a carga de imposto é tão grande que fica inviável vide a Forza 350 a Forza 350 é um exemplo clássico disso a Honda ela tem a gordura dela que não é pouca a Honda do Brasil ela gosta de enfiar a faca ela quer ter uma gordura sabe aquelas picanhas com aquela gordura gigantesca ela gosta disso e aí ela vem com o imposto que ela transfere o imposto e aí quando você vê o custo operacional de uma Forza 350 é inviável por quê? porque eles não vão abrir a linha de montagem só pra botar a Forza eles querem testar eles querem ver como vende pouco eles vão dizer não vamos botar essa bosta pra cá não bota aí 60 unidades por ano e tá tudo certo vende a 60 mil reais tá tudo certo a gente bate a meta vendeu enganou os bobos lá tá tudo certo é o meu pensamento da Yamaha só que a Yamaha pelo fato de ser uma empresa muito mais conservadora e muito mais bosta do que a Honda ela nem isso faz ela nem traz ela nem nada então tudo isso faz com que nós tenhamos um mercado ultra restrito por causa dos impostos esse é o primeiro segundo ganância as montadoras elas tem uma ganância absurda tudo que você pensar aqui eles botam 3x 3x por quê porque o custo Brasil é alto então o cara pensa assim pô vou ter que contratar contratar é caro e aí você vê tudo é custo 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 o Brasil ele é inviável é uma somatória de impostos e custos operacionais que vão amontoando e sabe vai pra onde vai pro seu fufu e aí e o empresário de montadora tô falando montadora tá não tô falando empresário genérico tô falando empresário empresariado montadoras elas são gananciosas elas querem ter uma lucratividade alta e aí vem o último e não menos importante o comedor de capim brasileiro que é o ponto mais vou dizer que é o mais importante que é o imposto mas é o ponto disruptivo desse país o comedor de capim o consumidor brasileiro que é o mais trouxa do planeta a gente paga o iphone mais caro e tá certo tá tudo certo é uma bosta quem tem iphone sabe o que eu tô falando olha donos de iphone vocês tem um aparelho pra idiotas o iphone ele foi desenvolvido para idiotas você só tem um botão pra apertar e volta acabou pega o android pega um cara que tem iphone bota pra mexer no android o cara se caga sai fumaça queima fosfato porque ele não sabe mexer no android ele não sabe que se você pegar o mp3 e colocar no cabo usb olha entra o mp3 se você transferir arquivo bluetooth pra lá entra olha meu deus se eu pegar uma foto colocar do pc pra um um android funciona pois é dono de iphone ele não sabe dessas coisas porque é feito para idiotas for dummies pode procurar aí procura aí dono de iphone é cell phone for dummies enfim celular mais caro do planeta é aqui em outro lugar acho que é na áfrica é aqui e por que? porque as pessoas pagam somos cromossomicamente trouxa tá aqui ó a gente aceita então enquanto tiver essa roda girando vai tudo funcionar lindo e a gente vai ter as motos mais lixo como você mesmo falou eduardo guimarães muito bem você falou as motos mais lixo do planeta enquanto a argentina que é um país que dissolve vai na argentina agora tá dissolvendo com cem reais você senta num café isso é comida de rei pega cem conto aí você quer um lascado quer ir pra argentina vai com sei lá cinco mil na mão aí você já é lascado como é que você vai ter cinco mil mas tá bom vamos supor que você se teleporte aí pra argentina cem conto na mão cê entra num café argentino cê tira onda rapaz cê come tudo que cê quiser lá ainda sobra dissolve o país tá dissolvendo mas cê vai ter Benelli cê vai ter um monte de moto legal lá pra milionário mas não importa mas tem lá tem moto melhor do que a nossa país dissolvendo mas tem por quê? porque lá ainda assim as pessoas elas não se submetem a algumas coisas tudo é uma questão cultural e esse é um dos meus papéis aqui nesse canal é ir contra isso é ser o cara odiado mesmo é o cara pô esse cara só fica xingando os inscritos xingando dizendo que o brasileiro recomendou de capim é porque tem que ter alguém que pode dizer isso pra acordar as pessoas pra dizer pô é isso mesmo vamos mudar isso eu não vou me submeter eu vou ficar com a minha moto velha eu me recuso eu vou ficar com o meu carro velho eu vou comprar uma moto usada eu não vou comprar uma moto zero eu não vou me submeter a pagar isso até eles mudarem é isso um beijo Eduardo eu vou ficar com a minha moto